gente aí vou pegar essa folha essa aqui para mim fazer uma uma folha com areia e cimento com essa folha eu não sei como é que essa planta chama mas o que eu vou fazer com ela mas essa aqui não vai dar para tirar ela não porque ela está muito dentro do mato e ela vai ficar muito bonita gente hoje eu trazer aqui como fazer essa folha aqui ó de cimento areia e tecido lá no começo do vídeo vocês viram lá que eu peguei essa folha lá no mato aí eu vou mostrar para vocês como é que faz ela fica tipo uma canoa gente olha isso vai ficar assim ó ó o fundinho mostra lá para vocês então vamos precisar dessa folha vou precisar de um tecido eu vou usar esse aqui ó todo mundo já conhece saco de batata vou usar esse uma tela gente ó tela que as telas de viveiro ó vamos tirar o molde aqui que fica muito bem resistente vamos lá vamos lá vamos cortar eu vou cortar esse aqui vocês põem a folha aqui gente ó põe a folha assim ó ou assim ou assim eu põe assim ó aqui ó ela aqui vai abrir ó vocês estão vendo aqui ó ó olha como é que ela abre então vou põe ela aqui assim ó aí a gente vai fazer cortar ela toda em volta aqui ó assim cortar aqui ó aí vai ficar assim ó aqui ó e com esse aqui nós vamos cortar na tela entendeu entendeu aí você põe isso aqui em cima da tela vou cortar e eu já cortei aqui ó você pula o vídeo e não ficar muito bom você sabe que está usando tela o mesmo molde que você cortar no tecido você põe na tela e corta corta com a tesoura mesmo eu tenho a tesoura que eu corto ok e isso aqui que nós vamos usar e vou preparar agora o lugar que vamos colocar ela ok bom gente aqui ó fiz a cama eu usei dois baldinho desse aqui ó de areia para fazer a cama para a gente colocar a folha ok ok aí vocês modela ela assim ó bem direitinho aqui em cima e ela vai ficar perfeitinha assim ó modelando ela aqui primeiro vou colocar um plástico aqui faz fácil para a gente desenformar ela e aí como a minha deu uma rasgada aqui aí eu vou ter tem essa fina aqui ó vou colocar ela aqui para tampar o fundo por dentro e também nós vamos usar essa correia aqui ó essa correia de carro viu vocês vão na oficina aí vocês pedem as correias de carro lá aí eles te dão para fazer a gente fazer esse pezinho que vai ficar aqui em cima e vamos usar também os ganchinho para segurar e vou lá vou fazer a massa né para ele voltar para mim explicar direito vamos lá fazer a massa aqui ó vou usar um desse aqui ó de areia e vou usar um também de cimento gente esse cimento é daquele secagem rápido viu é muito bom eu trabalhar com ele que ele seca rapidinho vou usar a mesma medida aqui ó mesma medida de cimento nós vamos começar com uma de cada e depois se precisar a gente faz mais dá para ver aqui um pouco água vamos lá vamos colocar a massa aqui gente ó aí você está fazendo assim ó tá vendo tá vendo e vamos colocar a massa ela fica estilo canoa gente gente vocês pegam uma colher assim ó pronto terminei aqui de colocar agora nós vamos usar a tela viu gente vocês modela direitinho aqui ó gente isso aqui dá uma segurança na sua peça aí vocês não precisa ficar preocupado com a peça quebrar ou não você vai ter uma segurança total aqui ó tá vendo vamos prender ela todas as outras que eu fiz eu coloquei vai esquecendo segura um pouquinho que ela vai firmar aqui começa aqui mais uma camada gente de concreto e aí vocês vão fazendo tudo assim nela ó ficou vocês vêem terminando quando terminar gente ó pega folha assim ó vira assim, ó, aí ajeita com a mão, assim, ó, toda ela enroda assim, ó, modelando aqui, ó, as beiradinhas, aí fica certinho, ó, do outro lado, faz a mesma coisa, modela aqui, bem aqui embaixo, aqui, ó, pra ficar bem bonitinha, não fica aquelas pontas de cimento, ó, ela ficou bonitinha, agora, nós vamos fazer, sabe o que? Isso aqui, ó, aí, nós vamos fazer mais um pouquinho de massa, eu vou usar mais, ó, menos de meio litro de areia, só pra fazer o pezinho dela, que não deu pra, a massa não deu pra fazer, aquela, então, na verdade, vão gastar aí, dois litros, não foi dois litros e meio, vou pôr mais essa xícara aqui, ó, vai dar o mesmo tanto de areia, de cimento, aí eu vou fazer e volto. Prontinho, vamos lá, já fiz a massa? Aqui, ó, eu untei ela, eu passei vaselina, viu, gente? Pra deixar de passar a hora, eu usei essa aqui, ó, que eu tenho, e é muito boa, não deixa agarrar, e outra, esses detalhes aqui, ó, fica tudo lá no fundo, na beiradinha do pezinho aqui, e fica aí, vocês dividem meio certinho, e agora que nós vamos encaixar aqueles gachinhos aqui, ó, de arame? Assim, ó, pedreiro, isso se muda aqui, fazer espala, não importa, janela, a gente vai fazer assim, ó, vai precisar de três arame, Vamos colocar dois primeiro? Depois, se precisar, a gente coloca mais um arame. Primeiro, vamos encher aqui. Aí, encaixou sim, aqui está a massa, que é o megacor, e vamos colocar a massa aqui. Mais, já tá na beiradinha, já dá coisa aqui, gente, ó, mais um pouquinho aqui. Nem precisou da outra, sabe? Ai, que pontinho, ó, a megacor passou certinho pra você, ó. É isso, agora nós vamos aguardar a secagem dela, pra mim, nós informar ela, pra vocês verem, ok? Bom, gente, esquecendo o detalhe, aqui, ó, nós vamos jogar cimento, pra analisar ela, pra queimar. Ó, olha, bastante. Tá, não, só deixa aqui, gente, ó. Nós vamos ligar ela todinha pra cabezinha. Entendeu? Tipo cimento queimado. Mas tá linda ela. Toda queimadinha. E, menina, vamos pra pintar. Bom, é isso. Eu já dei a dica aí, como é que a gente tem que fazer, jogar o cimento. Aí, vamos aguardar a secagem, né? Aí. Bom, gente, eu esperei até o segundo dia. Agora, nós vamos desenformar. Tentar desenformar a nossa folha aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente desenforma. se eu forçar a borracha, na hora de a gente usar de novo, a gente pega o pão do arame e dá pra usar de novo. Né? Mas vamos cortar aqui, ó. Quando tu faz isso, só tirar ela antes de acabar secado, gente, vamos poder ver aqui, ó. E é muito difícil. Não deu pra só ver? Agora, eu nem tenho que cortar a borracha. Não tem problema, porque a gente ferra uma outra. Vê? Olha rapidinho. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui o pão do arame e dá pra ficar, também, ó. Não tira. Vamos tirar a borracha, agora é que ele tem a gente. Tem a ver, não é? Cadê? Ó. Não está aqui, ó. Vamos tirar a borracha de 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 dentro, né? Vê? Ó. Vamos tirar. Vamos tirar. Gente, ela fica linda, linda Esperadinha, tirar fora Isso aqui, gente A gente pinta ela bonitinha E faz aquelas esferas Você põe aqui, você põe no centro da mesa Nossa, ela fica um show E é isso aí, gente Espero que vocês gostou Vou mostrar essa aqui Olha aqui Eu tenho essa aqui já na cor Proteada Olha aqui, eu tenho essa rústica também Essas aqui E essa aqui eu vou ver a cor que eu vou pintar ela Aqui a gente Igual você viu aqui, vocês dão uma lixadinha Tiram os resíduos Que vai ficar na beirada só E Aí pra vocês verem, ó Ficou esse detalhe aqui, ó Daquele Coisa Fica bonita Aí, ó Fica lisinha E E vamos, né, gente Pintar ela lá Com bonitinha Aí, ó Essa pronta Tão os detalhes aí, minha filha Por isso que eu não gosto de Puxar na força Então é isso Quem gostou Se inscreva aí no meu canal Não esquece do joinha Compartilha aí com seus amigos Ou, gente, deixa um comentário aí Pra ajudar a divulgar o meu canal Ok? E vamos compartilhar aí Ok? Bye bye Até o próximo vídeo E aí E aí E aí